Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. Só que hoje eu vou reagir aos melhores vídeos, mano. Os vídeos mais incríveis que tem no YouTube de Animal Revolt. E mano, esses gringos são bons demais. O meu primeiro vídeo, o primeiro vídeo que eu vou reagir é o Corredor de Megalodon. Deixa o like e se inscreve no canal. E olha isso, mano, a unidade precisa atravessar o Corredor de Megalodon sem ser eliminada. Olha isso, velho. Caraca, mano. É o Homem-Aranha ainda. Levou, morreu. Eliminado pelas garras do Megalodon, pelos espinhos do Megalodon. Beleza, esse já foi. Agora duas unidades. Que isso, velho? Homem-Aranha atacou uma teia? Vamos passar, vamos passar. Nossa, mano. Olha o tamanho da língua do Megalodon. Ih... Ó, um tá vivo ainda. Ô, louco, ele não morre? Que isso, velho? Ô, louco, o cara tá forte, hein? Esse careca é forte. Vai passar. Olha isso. No meio das bocas do Megalodon. Será que já vamos ter um campeão? Nossa, velho. Pegou. Conseguiu, mano. O careca dourado conseguiu atravessar o corredor de Megalodon. Olha, encontrou um javali. Ô, louco, mano. Godzilla. O Godzilla vai conseguir passar. Ele é muito mais forte que o Megalodon. Ou será que não? Eliminado. Caraca. O cara careca conseguiu passar. E o Godzilla, não? O que é isso? É aquela bolota lá dos monstros S.A.? Vamos ver se ele passa. Cara, é legal que é tudo em câmera lenta, mano. Ó. Os Megalodon... Nossa, velho. Os Megalodon vão acabar com ele. O mais massa é o tamanho da boca e da língua do Megalodon, mano. Esqueleto, carinho esquisito e outro carinho esquisito. Olha, são mais rápidos. O importante ali é... Ih, tropeçou. Tropeçou, se lascou, né? O esqueleto já foi. O esqueleto tá lascado. Elimina... Ah, não. O amiguinho tá vivo ali ainda. Ui, eu tô só com uma perna. Ele vai conseguir. E vai chegar no javali, hein? Nossa. Se pegar, elimina. Chegou no javali. E eliminou o javali. Segundo desafio, o desafio do espinossauro gigantesco. Olha isso, velho. Quem será que consegue sobreviver às mandíbulas, aos dentes gigantescos do espinossauro? Mano, o cara fez um espinossauro gigantesco que abre a boca e elimina qualquer um. Ele deve ter o poder máximo. Olha dentro da boca dele, mano. Será que algum animal vai ser capaz de eliminar ele? Até agora tá todo mundo perdendo. Ó, o gorilão é bom. Esse gorilão é bom. Grudou nos dentes do espinossauro. Caraca, mano. Esse jogo é muito bem feito. O golem de lava. O golem de lava vai eliminar. Vai ser engolido, mano. Mano, o jogo ia ser perfeito se o espinossauro conseguisse engolir. Engolir totalmente. Ia ser muito massa. Ih, o amigão foi engolido. Errou. Olha, o dente do espinossauro é do tamanho do humano, mano. Caraca, velho. Pegou. Mano, o jacaré grudou nos dentes do espinossauro. Demais. Terceiro desafio. Qual unidade consegue passar pelas lâminas afiadas? Mano, olha as ideias desse cara. Primeira unidade. Um dinossauro verdão que já foi decapitado na primeira lâmina. Beleza, o primeiro não passou nem na primeira lâmina. Essa menininha aqui não vai passar também, né? Só se ela conseguir passar sem acertar. Pegou, cortou o pescoço. Cortou o pescoço fora, mano. Eliminada. Caraca, essa ideia tá sendo a melhor das três, hein? O tigre passa. O tigre é rápido. Eu falo que o tigre passa. Não passou. O tigre não passou, mano. Como assim? O Homem-Aranha passa. Homem-Aranha é fortão com umas garras. Ô, louco. Mas a lâmina é muito forte. Até agora, ninguém conseguiu passar pela lâmina. Ih, mano. Esse guerreiro besta aí não vai passar nunca. Eliminado. Passa nunca, velho. Nunca, nunca mesmo. O próximo vai passar. O gorilão é forte, cara. O gorilão, ele tem muita força. Só que... Olha isso. Ele perdeu. Mas ele quase conseguiu eliminar a unidade. Por muito pouco. Olha isso. Caraca, velho. O cavaleiro tem chances. Ele é rápido. Não dá tempo, mano. E pegou. Cortou a perna dele fora. Pegou. Caraca, velho. Caraca, arrancou o capacete. Olha, o cavalo tá vivo. O que é isso? Um bode? Passou. Passou, passou. Passou. O primeiro a conseguir vencer é o bode, mano. O bode venceu. O Dino. O Dino é rápido. Pegou. No meio do pescoço, mano. Arrancou fora e ficou grudado pelas patas. O Among Us. Ah, não. Essa é nova, mano. Será que o Among Us passa? Passou. Que inteligente. Ele parou. Passou, velho. Ele é inteligente. O Among Us, ele parou pra não ser eliminado. O touro. O touro pretão. Vai lá, touro. E levou. Nossa, prendeu no chifre. Ele segurou a lâmina com o chifre. Eu não acredito nisso. Ele vai passar. Nossa, bugou tudo. Quase que ele passou. Ah, não. O Bob Esponja, mano. Bob Esponja passa. Passou. Bob Esponja passou. Ele é finão. Conseguiu. Ih, tropeçou. Não vai... Conseguiu levantar. Não cai, pelo amor de Deus. Bob Esponja venceu. Mas caiu igual um besta. E morreu, mano. Quarto desafio. Que isso? Ó, tem um javali ali. Acertou o javali. E saiu uma cobra. Tinha uma cobra escondida. Como assim? De novo, o Spider-Man, o Homem-Aranha, pegou o porco. O porco tá grudado. E saiu a Titanoboa escondida, mano. A Hydra. A Hydra elimina a Titanoboa. Só se a Titanoboa tivesse muito forte. Pegou. E sobe a cobra e elimina. Que isso? Que bicho que é esse, mano? Pegou. Caraca, cara. Muito bom. Que isso? Mano. Olha isso. Vizeram um elefante. Cara, que massa. Pô, mas ninguém sobrevive a Titanoboa. Era muito forte, mano. O Mickey. Para o Mickey. Megalodon. Sabe o que ele passa? Pegou, mano. Ó. Ah, eliminou. Que isso, velho. Último desafio. Pulando entre dois dinossauros. Caraca. Um espinossauro e um T-Rex. Caraca, e uma lâmina ponteira super afiada. Deixa o like e se inscreve no canal. Olha essas unidades. Mas tem até um Ugi-Ugi rosa. Caiu, foi eliminado. Já ele foi eliminado. Caiu. Caiu. Pegou. Não chegou. Esse vai. Esse vai para o espinossauro. E o Ugi-Ugi está vivo ali ainda? Está nada. Foi eliminado. Será que alguém vai passar esse desafio? Cavaleiros. Ih, mas escorrega, coitado dos cavalos, mano. Escorrega, mano. Foi. Aquele lá vai conseguir. Levou. Não levou. Vai conseguir passar. Passou nada, mano. Aquele vai. Um conseguiu passar. Um conseguiu passar. E vai conseguir eliminar o cara do guarda-chuva. Olha esse, coitado. Ficou pendurado, mano. Muito bom. Muito bom. O cara do Roblox, o Luigi, o Mario, o Bob Esponja. O Luigi vai passar. Só que ele tropeçou. Direto na boca do T-Rex, mano. Foram todos. O Luigi foi jogado para longe. Nem chega no espinossauro. Tubarão e Megalodon. Já foi furado. Megalodon vai ser furado também. Passou. Passou a piranha. A piranha vai. A piranha chegou. Porque ela voa. Voa alto. Um monte de gorila. Cara, eu acho que os gorilas vão. E tropeçaram tudo. Foram tudo para baixo. E nenhum, cara. Nenhum passou nem pela primeira etapa. Direto na boca do T-Rex. Galera, não se esqueça. Todo mundo de deixar o like e se inscrever no canal. E se você é um novo inscrito, comente aqui embaixo nos comentários. Sou um novo inscrito. Prova de saber que você é um novo inscrito e mandar um salve para você, beleza? Caraca, velho. Vai passar. Vai passar, mano. E desmaiou. Passou. Passou. E conseguiu finalizar. E vai cair de boca no chão. Olha aí. Olha isso, mano. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo de React, o Abut reagindo a vídeos madeirões, sendo de Animal Revolt Battle Simulator e outros vídeos. Também você pode comentar aqui embaixo nos comentários qual tipo de jogo vocês querem ver o Abut reagindo. Esse foi o primeiro vídeo de React do canal. Espero que vocês tenham gostado. Olha o Papai Noel. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Olha o Super Saiyajin vai chegar. Tropeçou e caiu direto para o chão, mano. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.